Suá Segurança apresenta Polícia 190 Baixa o vidro Suá Segurança apresenta Polícia 19 Suá Segurança apresenta Polícia 19 Suá Segurança apresenta Polícia 19 Nossa Senhora Minha turma Idiota Lá why отнош Um dos ramais que interliga essas vias que são as principais. Ali, depois desses poucos quilômetros aqui, tem o ramal da Fontenelle, que também dá acesso à Bolívia e tem uma proximidade maior. E aqui é a Estrada Velha. Então, aqui nós já fizemos várias apreensões de cigarreiro e também traficante. Eles ficam tentando migrar de um ramal para o outro, evitando as fiscalizações e também burlar qualquer tipo de abordagem policial. Então, essa dificuldade, nós temos uma região com uma capitalização de ramais muito grande e que tem dado trabalho. E os criminosos conhecem isso. Eles sabem tentar burlar as fiscalizações e evitar o máximo possível, passar pelas BRs, para que não percam os objetos e também os ilícitos que eles trazem. Aqui, pessoal, aqui é a Estrada Velha. E naquele episódio que a gente gravou com o Coronel Lys, Coronel Teles à noite, é para lá, que é o ramal do Fontenelle. E, então, isso aqui são duas rotas de ilícitos, né? Pessoas passam com cigarros, com drogas, com armas. E o GEFRON está aqui, justamente, direto na área de fronteira para coibir, combater cada vez mais a criminalidade aqui na nossa fronteira. Comando, além de drogas, armas, cigarros, o que mais o GEFRON consegue apreender aqui nos ramais? Levando em consideração que muita gente acha que é só cigarro, droga e armas, não é isso? Isso. Nós temos uma atuação de diversos crimes transfronteiriços. Temos descaminhos, produtos variados. São aqueles produtos que ingressam no país sem a devida fiscalização e pagamento dos tributos devidos. E também produtos que são ilegais aqui no Brasil, como defensivos agrícolas, remédios. Nós aprendemos muitos remédios aqui. Inclusive, nós já tivemos condução de uma cidadã que trazia vacinas de Covid vindo da Bolívia. Então, nós temos a apreensão de diversos produtos. Nós estamos de olho em todos os crimes transfronteiriços, principalmente esses que dão impacto na saúde pública. O cigarro, a droga e as armas são os mais comuns e os de conhecimento público geral. Mas defensivos agrícolas, que têm produtos cancerígenos, produtos que são vetados aqui no Brasil, nós fazemos a apreensão. Anabolizantes também, que são remédios proibidos de uso controlado, que eles vendem aqui também na Bolívia. E a venda é facilitada e termina que pessoas mal intencionadas trazem para fazer a venda no mercado negro aqui no Brasil. Então, tudo isso a gente faz apreensão. Além disso, tem os crimes ambientais, nós fazemos a apreensão de madeira ilegal, animais contrabandeados sem os devidos registros. E fiscalizamos todo tipo de crime transfronteiriço que possa vir a impactar na sociedade. Comando, qual é a diferença do contrabando e descaminho? E ambos dão prisão? Ambos podem dar prisão, dependendo do quantitativo, mas o descaminho são produtos de venda permitida no Brasil, mas que devem ter uma fiscalização e o pagamento dos tributos legais. Então, ele tem, quando for ingressar no Brasil com alguns produtos, como eletrônicos, celulares, relógios, computadores e outros produtos, brinquedos, que a gente termina chamando de muamba, eles devem passar pelos órgãos fiscalizadores, que é a Receita Federal, e pagar os tributos ou fazer os registros de entrada. Se não fizer isso, está incorrendo em descaminho e dependendo do valor da mercadoria trazida, ele pode ser preso. E nós temos também o contrabando, como disse anteriormente, é a entrada, o ingresso no Brasil de venda proibida no Brasil. Então, nós temos essa diferença entre o descaminho e o contrabando, que é o uso permitido, devem ter fiscalização, e o de venda proibida no Brasil. Só que a gente tem que tomar atenção, que, quanto o descaminho, quanto o contrabando, não é só pelo fato de ingressar no Brasil. Também sair do Brasil com produtos sem pagar os devidos tributos ou a fiscalização exigida aqui pelos órgãos fiscalizadores, também corre no mesmo nos crimes. Então, tanto o contrabando, quanto o descaminho, pelo Código Penal e demais regras extravagantes, é tanto o ingresso, quanto também a saída desses produtos. Perfeito. O pessoal pensa que é só entrar. Pessoal, o áudio fica um pouco meio cremido aí, por conta que nós estamos num ramal, entendeu? Então, esse sacolejo do carro, ele também atrapalha não só o vento, como esse sacolejo do carro atrapalha também a captação do áudio, tá? Mas está dando para entender aí, então, a gente está... vamos para frente aí. Comandor, observa que no GFRON existem oficiais e, no caso, o senhor delegado, né? Qual a importância dos oficiais e delegados dentro do GFRON? É uma pergunta muito importante. Nós temos oficiais superiores e nós temos, no caso, eu, como delegado. O GFRON tem como proposta fazer um ciclo completo. E nós atuamos em regiões que ficam distantes das cadeiras de comando. Nós ficamos distantes em Rio Branco, aqui em Brasileiro é um pouco mais perto, mas na região do Juruá, em Vira, fica distante e sem comunicação na grande parte. E ali nós tomamos decisões de ação. Então, nós temos os superiores militares, nós temos o delegado, no caso eu, e que nós vamos tomar as decisões quanto à abordagem, quanto à prisão e à condução das ocorrências e também da condução de presos. Então, nós temos, assim, uma atuação direta. E já se resolve por si só ali. Nós tomamos interrogatórios, coleta de depoimentos, dados, apreensão de objetos, já com todo o ciclo. Já que nós fazemos o trabalho da polícia judiciária, o levantamento, que fica difícil, muitas vezes, nós levarmos todo um contingente de testemunhas, pessoas que estão a quilômetros de ramal, para ser ouvido na delegacia. E, muitas vezes, eles não vão pela dificuldade do ramal. Então, lá nós já fazemos todo o trabalho. Ou, mais de uma vez, fiz a coleta. Nós temos o cuidado de fazer filmado e redução a termo, mesmo à mão, no inscrito, mas que ali vai ser juntado aos autos, para que o procedimento judiciário seja bem alicerçado. Então, isso tem facilitado o trabalho e tem ajudado na condução dos procedimentos e, ao final, no julgamento perante o judiciário estadual. Perfeito. Comando, eu vou lhe fazer outra pergunta, porque eu acho que a maioria dos telespectadores tem essa curiosidade. Quando a polícia apreende, principalmente o GFRON, essas mercadorias contrabandeadas, descaminho em grande quantidade, enfim, cigarros, essas coisas todas, mochilas, brinquedos, enfim. O que acontece com essa mercadoria? Uma parte dela é destruída, outra parte é doada. Como é que funciona isso aí? Isso é um trabalho de integração. A polícia, através do GFRON, ela é feita a apresentação à Polícia Federal, para que sejam tomadas providências de investigação. Depois, é conduzido para a Receita Federal, para que sejam feitos também os procedimentos de notificação e também de apreensão. E a Receita Federal vai dar a destinação. A Receita Federal, ela cataloga. Existe uma lista de doações quando os produtos são originais, e eles fazem algumas doações para órgãos públicos, já devem ser catalogados, dentro de um padrão previsto em lei. E aqueles que sejam proibidos, nocivos à saúde ou falsificados por conta da proteção ao direito da patente, ao direito intelectual, eles são destruídos. Então, existem diferentes destinações que é tomada a cargo pela Receita Federal e Polícia Federal, no caso dos crimes transfronteiriços. Aqui, fui buscar ele para levar para a cidade. Ele vai para a cidade? Vamos abrir a mala aqui para dar uma olhadinha, por favor? Agora. Ele está doente ou não? É, ele está levando ele. Desembarque aí. Não, vai ficar rapidinho aqui dentro do veículo, tá? Me acompanha aqui. Permaneça aqui, cidadão. Só dar uma olhada no seu bolso, tá? Ah, tá. Não, são deles. Ele está indo para se internar? É, não, passou mal ontem, aí pediu a ele para o menino buscar ele. Você está vindo de que quilômetro aqui? É aqui, normal lá. Eu tenho aqui para a direita, o chipamano aqui. Sim, sim. Aí eu estou indo uns... Outro quilômetro, mas não é melhor. Tá, tudo bem. Pode fechar. Pode seguir a sua viagem. Ah, tá. Tá bom? Obrigado. Tranquilo. Tá bom. Melhoras aí para o cidadão. Não, não dá força. Obrigado. Obrigado. Até mais. Desce do veículo, por favor. Desce do veículo. Vem para cá, cidadão. Tem mais alguém no veículo? Não. Fala bem. Bota a mão onde eu posso vir, tá? Vira de costa para o veículo. Vou revistar os senhores. Está vindo de onde, cidadão? Eu tenho um acidente aí. Acidente de onde? Rapaz, atrás está um... Um veículo. Pode mandar a mão para trás aí, tá, cidadão? Por favor. Vem para aqui, para trás? Saca os seus documentos aí. Estou. Fica aqui. Não, deixa então... Fica aqui. Você já foi preso alguma vez? Não. Não? Não vai ficar no seu veículo, tá? Vira para mim. Pode para cá. Fica aqui, ó. Do lado dele aí, por favor. Não dá a verificada no seu veículo, tá? O veículo é meu. Hã? Meu. É o seu veículo. É o seu veículo. O senhor veio auxiliar um amigo que teve um acidente? Teve um acidente. Está com... No começo do Covid. Ah, sim. Ele está com Covid? Não, no começo do Covid ele teve um acidente. Ah, sim, sim, sim. Ele está de sonda hoje. Ah, tudo bem. Pensei que tinha sido o acidente agora. Faz 30, sim. Abra o mal aqui. O carro está funcionando sem a chave? É, não é que é uma chave para cada coisa? Não, não. E aí, ele faz um problema na... Eita! Não quer para o seu carro. Fica aqui. Volta para cá. Ele está com problema aqui, ó. Ah, sim. Ele está com problema no sensor. Fica aqui. Vou dar uma olhada. Aí, ele... Se você não... Ele alarme. Se trava ele, ele não está. Ah, sim, entendi. Aí, tem que... E quase que quebra o seu veículo também, né? Faz tempo que está assim já. Ah, tudo bem. Aí... Só para amanhecer aí que eu quero dar uma olhada no seu veículo, tá? Pode falar. Essa peça aqui é de que, senhor? Essa aqui. É daqui que está a esclamar, essa aqui, ó. Ah, sim. Porque é que é assim. Não, tudo bem. Só afasta um pouquinho que eu estou com a arma aqui. Ah, sim, senhor. Pode falar. Estou ouvindo. Como ele não está destravando aqui, ó. Ah. Aí, ele... Na chave, ele não roda. Entendi. Aí, aperta aqui, ele pula. Aí, pula. Aí, para voltar... Eu estivei no mecânico. O mecânico tem que levar esse controle ali em Rio Branco. Entendi. Para arrumar ele. Tranquilo. Ou, se não for no controle, é na central dele. Entendi. Ele está com o momento sábado passado. Não, mas não tem problema não. Isso aí é questão só... Só ser o mesmo. É que a gente tem que olhar... Ele tirou para mim isso aí. Entendi. Ele tirou para mim isso aí tudinho, né? Só que eu tenho que levar, né? É, está certo. Só faz mal um pouquinho. Você pode olhar isso. Você pode olhar isso. Não, tranquilo. Eu olho. Só terminar de fazer a vista ali que ele vai... Pega o seu documento aqui, Zadão. O senhor está com o seu documento aí? Sim. Mas nós estamos aqui para trazer segurança mesmo, senhor. Tranquilo. Zadão, muito obrigado pela colaboração. Obrigado. O senhor também. Corro que nós... Tranquilo. Acontece. Acontece isso. E é porque nós entramos... Como que temos uma batida na carreta ali no... 28. Sim. Nós vizinho, né? Aí tivemos que voltar até pelo 21. Para fazer o rolho. Saímos num ramal, por cima da Alemanha, para sair e desviar. E entramos nesse ramal do Porto Rico. Desentendi. Tranquilo. Pode continuar sua viagem. Muito obrigado. O GFUN agradece. Olá, meus amigos. Mais um momento dos abraços aí que a galera pede. Infelizmente não deu para anotar os abraços. Mas em Cruzeiro do Sul a gente vai mandar mais abraços aí. Mandar um abraço aí para o pessoal de extrema aí em Rondônia, de Paraná. Saudade de gravar com a Força Tática aí. É o raio. Grande abraço aí para o pessoal de Paraná, Porto Velho, extrema. Pediram aí para eu mandar esse abraço. Mandar um abraço aí para o pessoal também aqui da fronteira, né? Getácio Alândia, Assis Brasil, Brasileia. Para a semana estarei no Cruzeiro do Sul, juntamente com a equipe do GFUN. Então é isso aí, pessoal. Com a casinha a gente vai voltando com os abraços aí. Manda aí o seu nome, sua cidade, que a gente deixa registrado aqui. Baixa o vidro, por favor. Baixa o vidro. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Pode ligar o veículo aí, por favor. O senhor está com o documento do veículo. Se puder desembarcar, eu agradeço. O senhor mora aqui no... No Amaral? Ah, sim. Tudo bem? Como é que está o senhor? Só levantar a camisa aí para eu dar uma verificada se está amado. Ah, não, pode baixar, pode baixar. O pessoal vai levantar um pouquinho, mãe. Deixe o seu documento, por favor. O pessoal dá uma verificada aqui no veículo. Pode deixar que o pessoal vai verificar, senhor. Só para a gente não entrar. O senhor tem alguma arma no veículo, alguma coisa? Por enquanto não. Tá certo. Identidade, referência. Só habilitação, qualquer um dos dois. Olha a identidade. Eu dei entrada, ele estava com dois e meio, mas... É assim mesmo. Porque nós estamos aqui numa região que está passando muito veículo roubado, só de caminhonete. Eu estava falando para o menino hoje que essa moto aqui tem um fez de documento aqui para mim transferir ela e não consegui ainda. Aí o menino, não tem polícia, eu digo tem, mas é bom ter porque é a segurança da gente. Vai que uma hora um pé te pega, a gente bota dentro de um carro desse e assume o... Exatamente. Uma hora dessas aqui é bom, né? E já aconteceu muito, né? Isso. Mas nós estamos aqui para servir. Isso. A gente conta com a colaboração sempre também, cidadão de bem, né? Isso. Mas está tranquilo. Está beleza. O pessoal vai ter uma verificação ali, seu veículo e a gente vai... Essa moto é do senhor também? Isso. Estou tentando transferir o documento dela, está tudo aqui atrás, a bagaceira. Só que eu consegui uma procuração, agora eu consigo. Consegue transferir. Transferir. O senhor costuma ver a polícia sempre por aqui? A primeira vez que você é abordado pelo Gefrão? A primeira vez pelo Gefrão, né? Você sempre vê a polícia por aqui, não? Já vi passando na minha área lá, já vi passando no Ramal, no Cachoeira aqui, sempre tem informação que o padre é direto. Aqui no Ramal, o Chipamã, no Ramal Brasil. Sim, a gente sempre está por aqui. O senhor como cidadão de bem, o senhor se incomoda com o trabalho da polícia? Não, eu acho que beleza. É um trabalho que para mim, se tivesse todo santo dia, para mim era melhor, né? Porque a gente se sentia seguro, né? Porque o senhor é conhecedor aqui do crime, né? Da região, né? Aqui não tem... Tem muito ragabundo aí que se aproveita, né? Exatamente. Aqui mesmo, esse primeiro lugar aqui do lado direito, estava se criando uma quadeira aí que estava complicado. Mas quando começa a ver andando polícia já... Aí já... Maneira, porque... Maneira, com certeza. Os caras roubaram motos, escondiam na quissaça, pintavam de ar, desmontavam. Mas agora, com a presença da gente, deu uma diminuída. Isso, agora o cara fica meio veiado. Rapaz, se eu for, o cara está na área. De uma hora para a outra, eu caio na armadinha. O cara não vai, né? Exatamente. Isso é bom. Isso é bom para a população, acima de tudo. É bom. Só terminando ali as abordagens. Mas se o senhor quiser continuar, está liberto. Tranquilo, né? Se puder passar. Pois é, o da modinha ali é a moda minha, né? Pode continuar, já terminou a abordagem dele também. Só afasta ali, ó. O pessoal vai afastar ali na abordagem. Bom dia. Tranquilo, terminado aí? Pessoal, a gente agradece, tá? É que com um frio desse, né? Tem que ser de fora. Qual é a sua bolsa aqui? Vem cá. Qual é a sua bolsa aqui? O pessoal vai nos acompanhar. Acho que não vai ser necessário o uso de algemas. É um instrumento da prática do crime. Ele fica aqui apreendido e esse veículo será levado a leilão. Suá Segurança apresentou Polícia 190. Música Tchau Tchau, tchau.